Fala galera, estou aqui na Guitar Center de Orlando, eu vou mostrar aqui um serviço de utilidade pública, vou mostrar o que que tem aqui de instrumentos de violão e mostrar o preço de cada uma das coisas, acho que vocês vão gostar, é assim que eu queria ter visto um vídeo, então vou fazer um para vocês. Então, estamos aqui na sala de violões, vamos lá. Olha, esse banner tem som, um buraco de som aqui também, preto. Obrigado. Fendi. Fala. 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 Amém. 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 Baixo longe, então vou andar um pouquinho mais rápido aqui. Amém. 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 Esse jumbo de 12 cordas aqui. Amém. 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 Depois eu faço a linha de baixo. Tô mostrando essa daqui. Tô mostrando essa de cima e depois eu vou lá pra linha de baixo, tá? Tchau, tchau. Eu vou colocar aqui no qual Guitar Center a gente tá, tá? Porque tem duas aqui enrolando. Aqui fica mais ao norte. E essa aqui seria a última parede dessa sala de violões mais básicos. Tem que ter uma PRS aqui, né? SE. E essa aqui é a sala especial, tá? Então eu vou assim, na vertical. Tá mostrando tudo. E aí vocês podem ver os preços todos, né? E se tem esse modelo aqui disponível. O que que tem na Guitar Center de Orlando. Essa sala especial aqui não muda muito, né? Porque não vende tanto. Os instrumentos são todos mais caros. Então, bem provável que em qualquer tempo, vocês vão chegar, vai ter basicamente a mesma coleção. Algumas outras alterações. E aí vocês vão chegar. Está sempre isso mesmo Gostei demais do método Está simplesmente sensacional Retorno a verdade ao professor que eu buscava há anos Recomendadíssimo Uma didática muito boa Estou muito satisfeito com o curso Sendo sensacional O curso é muito bom Se fosse vocês, eu adquiri o curso, que é muito bom E aí E aí E aí Amor, o lugar está sem febre Voltou O que é isso? O que é isso? O que é isso? Então a gente viu essa parede aqui, ó Yes Vamos seguir Tem esse aqui no chão, aberto O meu violão, exatamente o meu O meu violão, exatamente o meu O que é isso? 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 Vamos abraçar a TVN Está sem preço. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A gente veio toda essa parede aqui. Agora vamos ver o Gibson que tem. Outro aqui. Não tem como não aprender. É muito legal. Usa simplesmente seu racional. São excepcionais. Excelente. Seu aprendizado e sua diversão está garantida. Esse aí eu não alcanço. Para virar o preço para vocês. Alguma coisa. O lá de cima também não dá para virar o preço. Fibra de carbono. E o nenenzinho da fibra de carbono. É isso, galera. É isso, galera. É isso, galera. É isso, galera. Se a parte de cima, vou descer. Vamos gerar agora nos preços. Vamos lá. 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 Então é isso aí galera, fiz um vídeo do jeitinho que eu gostaria que tivessem feito para mim, mostrando todos os instrumentos e os preços que tem lá dentro, aqui na Guitar Center de Orlando. Se você curtiu, dê o seu like e não deixe de se inscrever no canal para mais, valeu!